Hoje é o review da Gama mais ciborgue, essa máquina que tá, mano, dando o que falar, ultra tecnológica da Gama e vocês sabem, cada vez que tem um review da Gama, a gente se empolga porque a Gama é uma marca muito querida por todos nós, uma marca muito gostosa, que todo mundo gosta. Então poder trazer o review de uma Gama vai ser bem legal. Então vamos dar uma olhadinha em tudo que vem a caixa, olha o tamanho dessa caixa, gente. Parece até uma caixa de banco imobiliário gigantesca, linda, tá, ciborgue. Mano, tudo escrito aqui, sensacional, olha tudo que vem no kit, duas alavancas. Vamos dar uma olhada dentro da caixa e ver tudo que vem dentro aqui da ciborgue, bora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aqui tá a caixa dela, caixa toda diferentona da nossa ciborgue, gente, caixa da nova Gama. Ai, que saudade de abrir uma caixa da Gama, Rorizado, olha aqui. Vai ser difícil de eu mostrar, mas ó, vem uns desenhos muito loucos. Aqui vem tudo que vem no kit e, meu Deus do céu, a Gama, como sempre, manda um kit... Cara, é quase como se tu montasse teu próprio Lego, mano, é muita coisa. Cara, é muita coisa. Lâmina, base, duas alavancas, pentes, vem várias coisas bem legais. Sempre os kits são sempre os grandes destaques da máquina. Vem aqui, ó, 7500 RPM, LED, vem tudo disso aqui, motor digital, brushless. Vocês sabem, vocês gostam, né, gurizada? Bora abrir aqui. Tá aqui, gente, vamos tirar tudo que tem aqui dentro, que tem coisa aqui, vamos lá. Tem a base, essa base aqui, pelo que eu vi, ela liga um LED muito louco aqui. Lembrando que o unboxing aqui que eu gravo, esse aqui, por acaso, eu tô gravando antes de testar a máquina. Então, durante o review, isso aqui está sendo gravado no passado. Então, o Ayrton que vocês viram antes aí é do futuro, já que já testou e que vai falar na sequência. Eu ainda nem testei, mas durante o review aqui, o Ayrton do futuro vai falar. Que horrível de tirar essa alavanca, tá, gente? Eu já tinha tentado tirar ela no unboxing pro TikTok, tomei um pau pra tirar isso aqui. Vem muito, muito apertado. E aqui, a máquina propriamente dita, tá? E aqui vem uma caixinha com os outros acessórios, separadinho, bonitinho, ó. Isso aí eu acho bem legal, porque mantém a organização da caixa. O cara que faz dois unboxings com a mesma caixa agradece, ok? Ó, vem um protetorzinho de lâmina aqui. Máquina, base, uma alavanca extra que tu consegue colocar aqui do lado, pra te poder ter, caso tu seja canhoto, tu consegue colocar do lado, isso é incrível. Vem aqui carregador e vem o pincel de limpeza e aqui dentro vem os acessórios, ok? E aí a gente vai ter bastante coisa, olha isso. Muito pente, esses pentes aqui são sensacionais. Muita gente considera os melhores pentes do mercado, que são esses pentes gama magnéticos, maravilhosos. Que, mano, duplo imã, ok? O encaixa maravilhoso e vem. Até o pente 2 são azuis e do pente 4 pra cima são pentes pretos, tá? Que vão até o pente número 6. Então tu vai ter todos os pentes que tu precisa. Tu vai ter o pente meio, pente 1, 1,5 e 2, azulzinho, que combina muito com a máquina. Olha isso aqui, vou botar aqui, olha isso. Acho que tem tudo a ver, mano. Fica muito bonita na máquina esse visual prateado com azul. Ficou? E os LEDs, né? Os LEDs são azuis. Eu tenho que ligar isso, eu vou ligar isso aqui. Ah, eu não tô com um T agora aqui pra poder ligar, mas depois eu vou ter que pegar um T pra ligar, porque aqui pela caixa liga um LED muito louco aqui, que deixa a máquina espetacular. A quesito de design, sensacional. Então os pentes são os melhores que tem no mercado. A base, gente, a base é sensacional. Aqui o encaixe dela é muito firme. Olha isso aqui, é muito... Essa máquina não cai dessa base de jeito nenhum e o encaixe é simples, não prende a máquina, né? Então sensacional, bem firme. A gama como sempre, a gama Plus, mandando muita qualidade aqui, ó. Vem emborrachado aqui embaixo. Cara, é loucura esse kit, mano. O fato de ter duas alavancas aqui, a gente consegue ver, tem mais o carrinho, vem aqui mais uma mola e as peças pra eu te poder montar a alavanca e colocar catraca. Caso tu queira alavanca sem catraca, tu pode usar sem catraca. E a alavanca vem aqui um L, ó. L, vem com um Lzinho ali escrito, e essa aqui vem com um Rzinho escrito nela. Então tu consegue, caso tu cheje a canhão, tu colocar ali. A quesito de kit é muito bom, vem tudo que tu precisa. A máquina em si tá muito bonita, tem um visual bem único, tá? Então vamos pesar, cara. Eu sinto que ela é bem pesada. Tá uma das máquinas mais pesadas que eu já peguei. Mas vamos ver quanto é que ela tá pesando. Eu calculo que passa dos 400 gramas, tá? E sim, 438 gramas. É bem, bem pesada. A Cyborg tem o peso de uma Cyborg, meu. O bagulho é muito, muito pesado. Mas, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem uma coisa aqui nessa máquina que parece que tá sendo um diferencial aqui no pegada inicial. Ainda não comecei a cortar cabelo com ela. No resto do review, o Ayrton do futuro aí vai poder falar pra vocês. Mas eu sinto que a distribuição do peso dela é mais atrás do que na frente. Fazendo a pegada ficar leve na frente. Mais leve do que em outras máquinas que o peso tá muito aqui. Eu tô sentindo que o motor tá mais pra baixo. O que ajuda um pouquinho na alavanca fazer esse movimento aqui, né? Porque esse movimento acaba te ajudando o contrapeso aqui. Então talvez o balanço de peso acaba compensando um pouco o peso alto da máquina. Mas isso eu vou ter que cortar cabelo pra testar. Então, bora cortar cabelo e ver tudo o que eu achei da Gama Plus Cyborg. Bora! E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Falar ponto a ponto. Dar minhas notas sobre ela. Vocês já estão vendo ela aqui no carregador. Que vem esse Ned branco aqui. Bonitão. Achei que seria o azul, tá? Mas tá bem legal também. Achei bem, bem bonito. Vamos falar ponto a ponto. E dizer tudo o que eu achei da máquina. Pra gente poder dar uma nota final pra ela. Lembrando vocês pra vocês se inscreverem e darem o like aqui no canal. Pra gente trazer cada vez mais conteúdo. Então não se esqueçam de se inscrever. Que isso ajuda demais a gente dar o like ali embaixo. Vai lá. Não custa nada um segundo. É um segundinho. Bora ali. Bom, o primeiro ponto pra gente dar nota é o kit. Como vocês viram aí no unboxing. Um kit muito incrível. Essa base aqui achei sensacional. Vem os pens magnéticos. Cara, que é o de mais qualidade que tem. Sensacional. Duas alavancas. A gama sempre manda kits muito completos. Vem tudo nela. Então é sensacional o kit. Anota 10 o kit, mano. É brabo. Outro ponto que é brabo é a qualidade de construção dessa máquina. Mano, se liga. Ela é... Mano, é sensacional a construção dessa máquina. Muito bem pensado os materiais dela, tá? Toda em metal, ok? Toda em metal. Acaba acarretando. Num peso um pouco maior. Vem essa parte aqui. Que parece borracha, mas não é. É tipo um plástico que tem um pouco de atrito. Um pouquinho de gripe nele, tá? Que ajuda na pegada. Cara, a qualidade de construção. Todos os detalhes muito bem acabada. Mano, não tenho o que dizer. Ela é uma máquina com LED aqui, LED aqui. Toda, mano, toda premium. Até mesmo a alavanca. Tudo é muito premium nessa máquina. Então não tem como não dar uma outra nota. A não ser nota 10 em qualidade de construção. Já em design, tá? Vamos falar aqui. Eu sei que muita gente foi achar ela feia. Eu não acho ela feia. Eu acho que ela é muito bonita. Porém, ela é sim meio estranha. Chama um pouco a atenção. Ela é meio diferentona mesmo. Parece um robôzão. Até o nome ciborgue, né? Ela é bem grande, né? Ela parece um consolo gigante, né? Ela é bem grande, tá? Ela chama a atenção pelo tamanho. Temos uma máquina muito bem dotada aqui. A gente nota o tamanhão que ela fica na mão. Por mais que a pegada não seja ruim. Mas no quesito de design, né? Tem essa parte que a cinturinha dela é um pouco mais fina. Eu acho que a cor, talvez se ela fosse toda preta, ela ganharia pontos, tá? No design. Não, acho ela feia. Então, uma nota 8 no quesito de design. Uma máquina bem diferentona. Mas, na minha opinião, não é linda, maravilhosa. Eu não gosto muito de máquina toda cinza. Talvez seja isso. Mas ela é bonita. Outro ponto é a ergonomia dela. A pegada é gostosa na mão, cara. A pegada dela, quando eu olhei o design, eu achei que ia ser pior do que quando eu usei, quando eu usei, de fato, ela. Não é uma ergonomia maravilhosa, porque a máquina é bem grande, tá? O botão de ligue e desliga fica aqui embaixo. Tanto o teu dedo tem que correr até lá embaixo. Mas não é uma ergonomia ruim, tá? Porém, como vocês podem ver, ela não tem encaixe para os dedos aqui. Não tem encaixe. Aqui a cinturinha, até tu consegue colocar o dedo aqui. Mas eu gosto de uma pegada um pouco mais para frente. E aí, como ela faz isso aqui, pode escorregar um pouco. Até porque ela é uma máquina mais pesada, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, assim, não é uma ergonomia ruim, ok? É uma ergonomia... Gama Golden Gun. Aquilo era horrível. Gama Ergo, eu acho bem pior que essa aqui. Mas também ela não chega a ser excelente nem muito boa também. Então, eu vou dar uma nota 7 na ergonomia. Porque eu acho que aí é um quesito que poderia ser melhor se ela tivesse alguns encaixes para os dedos aqui. Até porque ela é uma máquina bem pesada. Então, o conforto na mão acaba sendo muito importante em máquinas mais pesadas. Como essa daqui. Que entra na ergonomia e vai aumentar no próximo fator, que é o peso. Temos aqui uma máquina que é um tijolo, gente. É uma máquina bem pesada. Estamos falando de uma máquina de 434 gramas. O que bota ela é uma das máquinas mais pesadas que eu já usei. Está na faixa lá das pesadonas. Então, é um trombolho muito pesado. Porém, 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 porém. Isso aqui daria para ela uma nota 4 em peso, tá? Porque ela é muito pesada. Porém, eu vou dar um pontinho para ela e dar uma nota 5. Porque a distribuição de peso é bem legal. Todo o peso dela está mais concentrado na região de trás, ok? Então, na hora de utilizar ela, como o peso está mais para trás, ela não fica ruim de usar, tá? Ela não fica tão ruim quanto seria em uma máquina que pesa isso se fosse lá para frente. Por quê? Como eu corto dessa maneira, não tem muito peso aqui na frente. Então, eu acabo conseguindo utilizar de maneira até que tranquila. Por quê? Porque todo o peso está mais aqui embaixo. Então, a alavanca não fica tão ruim quanto se ela não tivesse uma boa distribuição de peso. Então, a distribuição de peso acaba ajudando. Mas, é assim, é 434 gramas. Não tem muito milagre que pode ser feito. Porém, de todas as máquinas que eu utilizei, que são mais de 400 gramas, essa daqui foi a que eu menos senti. É a única que eu usei que eu falei, cara, conseguiria trabalhar com essa máquina, ok? Porém, se tu é uma barbeira, se tu é um barbeiro um pouquinho mais slim, assim, que entra um pouquinho mais magro, com as mãos um pouquinho mais frágeis e mais fraquinho, talvez tu te incomode bastante com esse meio quilo na mão e tu vai fazer uma academia durante o expediente. Infelizmente, é a realidade. Mas, eu até que não achei tão horroroso para dar uma nota 3 e uma nota 4, mas longe de dar uma nota 9 e nota 8. Nota 5 está bem dado para o peso, por mais que a distribuição de peso salva ela um pouquinho. Mas é muito pesada, né? 434 gramas é brabo, gente. É brabo. E vamos falar sobre a lâmina dela, tá? Lâmina excelente, gurizada. Lâmina Faper. Fininha. Como vocês podem ver, mano, é uma lâmina que eu gosto muito. Faper DLC. Mano, extremamente agressivo ali na parte interna. Corta, que é uma loucura, tá? Corta muito bem. É uma lâmina já muito consagrada. Esse tipo de lâmina que a gama trabalha, eu gosto muito. E eu acho sensacional. Como vocês podem ver, Faper, né? Ela tem as ranhuras de uma taper, porém ela é lisa e bem fininha, como uma fade. Cara, é sensacional. Corta muito bem. É uma lâmina que se sai muito bem pra degradê. É uma lâmina que se sai muito bem pra quase tudo. Cara, eu gosto bastante, mas é aquela coisa. É pra quem gosta de uma lâmina mais agressiva. Ela não é uma lâmina suave, ok? É uma lâmina que tem aquele cortezinho mais brabinho mesmo. Eu gosto bastante. Então, na lâmina eu dou nota 10. Eu realmente gostei bastante da lâmina que vem nessa máquina aqui. Outro ponto que eu gostei é a alavanca. Temos aqui uma alavanca de 1, 2, 3, 4, 5 estágios, né? Como vocês puderam ver. Porém, a transição não é a melhor do mundo, porque é aquela que vem com aquela gradezinha aqui dentro, que eu não sou tão fã assim. Mas é muito bom. Funciona muito bem, que é o que interessa. E como vocês viram, no unboxing tu consegue colocar a alavanca do outro lado, que pra canhotos acaba sendo uma vantagem bem legal. Seria uma nota 9, mas pelo fato de poder ver duas e poder trocar de lado e poder usar sem a catraca, se tu quiser, se tu tirar a molinha ali que tu usa sem catraca, eu dou uma nota 10, porque ela vem com bastante variação. A alavanca em si, como vocês podem ver, é enorme, é gigantesca, uma baita alavanca, muito gostosinha de usar. Só a transição que peca um pouco, mas eu vou dar a nota 10 igual, porque ela vem com inovações ali, de poder botar do outro lado e tudo mais. E é uma alavanca muito boa, de 5 estágios, que sempre é o ideal. Tu consegue botar a intermediária perfeita, além do alto e do baixo, mais duas intermediárias na alta e na baixa. Então são 5 níveis, isso é bem legal. Então nota 10, nota 10 para a alavanca. Vamos falar sobre a potência dela, gente? A potência dela é um motor sem escova eletrônico, que vem na caixa 7500 RPM. Nas minhas medições ficou na faixa dos 6300 RPM. Lembrando que é uma máquina de altíssimo torque. Então ela não é tão veloz na lâmina, porém tem muito torque. Isso aqui não engasga de jeito nenhum. É muito forte, tá? Em quesito de torque. Mano, tu não consegue segurar essa lâmina. É uma loucura de força, porém sem extrema velocidade. Ela trabalha num 6500 RPM, nem 6300 de média, que dá um corte muito bom. Fica ali num quesito de máquina que é muito boa para polimento e tudo mais, mano. Mas com altíssimo torque. Não se enganem pelo RPM. Ela tem muito torque. Muito torque. Eu passei em cabelo grosso, mano. Ela não engata. Tu passa assim. É uma loucura. Corta muito. Tem muita potência. Eu vou dar uma nota 8 porque eu acho que ela poderia ter duas potências, né? Vim com uma potência a mais para eu ter mais velocidade caso eu queira. 6300 e 7000. Acho que ficaria bem legal. Porém, sim, essa potência que ela trabalha é muito bom. Mas eu vou dar uma nota 8 pela falta de poder escolher outra potência. Mas eu gosto que vem até numa máquina tão cara dessas, vira duas potências. É legal. Porque dependendo do trabalho que tu quer fazer, tu quer um pouquinho mais de velocidade. Não tanto torque. Às vezes tu tá cortando um cabelo mais fino. Tu não precisa de tanto torque assim. Aí tu bota mais RPM, mão de torque. Então acho que talvez dar essa opção para o barbeiro seria interessante. Mas não é um ponto negativo. Funciona muito bem no dia a dia. Corta tudo, mano. Sobre a bateria, temos uma bateria absurda. Absurda. Vem com a base de carregamento. E temos uma bateria de lítio que entrega 6 horas de bateria. E carrega em só 180 minutos. Cara, carregamento bem rápido. E ainda por cima, muita bateria. Não tem como não dar outra nota a não ser 10. É a maior bateria que eu já usei aqui no canal. Nunca. A maior bateria que eu tinha usado, acho que era 4 horas. Foi 5 horas. Que é a da Megadom. A Megadom é 5 horas. Essa é a primeira vez que eu recebo uma máquina que entrega 6 horas de bateria. A Megadom já era exceção. Ela é única de 5. A maioria que tem demais bateria, como o JRL, é 4, tá? 4 horas. Que é incrível já. 6 horas. Loucura completa. Bateria absurda. Ainda vem com base. Mano, é loucura. Loucura completa. Nota 10 em bateria. É absurdo. E vamos falar sobre o som dela. Vou ligar aqui perto do meu microfone, como vocês podem ver. Não é uma máquina barulhenta. Ela fica com um barulho... Mano... De 60 decibéis por aí. É um barulhinho um pouquinho mais estridente, ok? Não é um barulhinho... É um barulhinho meio... Que eu não gosto tanto. Porém, ela é bem silenciosa. Mas é assim. É um barulhinho um pouquinho mais estridente, mesmo que seja um volume baixo. É aquilo que eu digo. Eu prefiro um volume um pouquinho mais alto, como é que seja... Do que um barulhinho um pouquinho mais baixo, mas que seja... É um barulhinho mais chato de ouvir no dia a dia. Mas ela é bem silenciosa. Então eu vou dar uma nota 8 pro ruído dela, tá? Acho que é um barulho bem baixinho, bem tranquilo. Por mais que seja um barulho meio estridente, tá? Nada demais. Como vocês estão ouvindo aí, nada demais. Mas é um tempo um pouquinho mais agudo do que eu gostaria. Senão era uma nota pelo ruído, nota 9, quase nota 10. Mas pelo tom do ruído, eu tiro um pontinho, dois, por causa disso, tá? Mas é um barulho baixo. Não se incomode com isso. Então somando todas as notas, a nota final da gama Cyborg, parecendo o card aqui, a nota final dela vai ser de 86 de overall. Então é uma máquina com uma nota bem alta, tá? Os pontos fracos dela é mesmo peso e ergonomia. Acho que poderia ser melhor. Isso aí colocaria ela numa máquina mais 90 tranquilamente. A falta de uma segunda potência. A escolha de trabalhar com um RPM um pouco mais baixo, que pode ser questionável para alguns barbeiros. Então eu tive que descontar alguns pontos. Mesmo sendo uma máquina de extrema tecnologia, mano, de muita qualidade de construção, kit muito completo. É uma máquina premium. Estamos falando de uma máquina que não é barata. Então eu tenho que descontar esses pontos dela por algumas escolhas da marca. Porém, se tu busca uma máquina que tenha um pouquinho menos de RPM, mas com muito torque, aqui vai te atender muito bem. Se tu não te importa da ergonomia e do peso mais alto, mano, tu vai ter uma máquina maravilhosa, com tudo que tem de mais tecnológico que a gama sempre entrega nesse design, que é a questão de gosto. Muita gente vai amar, muita gente não vai gostar tanto. Aí depende, aí é gosto, né? Aí é gosto, vamos dizer. Mas eu gostei bastante da máquina. É uma máquina bem legal, muito competente no que se entrega. É uma máquina mais premium, não é uma máquina para todo mundo. E eu acho que o grande ponto dela, eu acho que se eu fosse apontar, é a escolha de RPM que eles tiveram nessa máquina, de apontar só para o torque. Temos um motor de 7,5 que entrega 6,300. Então ela foca muito no torque. E cara, torque, tá? Corta tudo. Porém, muito peso, né? Muito peso. Esse peso se deve provavelmente à bateria, não informa na caixa quanto de miliamperes é, mas para entregar uma bateria de 6 horas, eles acabaram botando uma bateria gigantesca aqui que entrega mais de 400 gramas na máquina. E isso é um sacrifício que eu preferia que fosse metade da bateria. 3 horas, 3 horas. Mas se essa máquina pesasse 380, 370 gramas, mano, ia ganhar muito, porque a pegada ia melhorar muito, ia ser uma máquina muito mais leve, ia ganhar bastante com isso. E se ela não botasse duas velocidades, seria uma máquina de 93, 94. Mas, como ela não é, então fica com uma nota 86. E eu gostei bastante da máquina, tá? Acho que a sensação de corte foi bem legal, por mais que seja uma máquina pesadona. Quando eu peguei na mão e pesei, deu 400 e poucos gramas, eu falei, isso aqui é uma máquina inútil. Mas não, cara, me surpreendeu conseguir trabalhar com ela. Claro que tem os seus poréns, porém eu gostei bastante da máquina. E pra quem busca a gama e gosta do estilo de corte gama, essa daqui vai ser uma excelente escolha. Supera a gama boosted, na minha opinião não, porque a gama boosted vem com mais RPM e mais leve. Então ela vem pra se diferenciar mesmo. A base é bem brava, isso eu gostei. E vocês, o que acharam da gama? Ciborgue. Cara, gostei bastante da máquina, porém, logo, logo vai sair o review de acabamento dessa aqui. E aí é loucura completa, se preparem, porque a de acabamento, mano, é briga máquina do ano, já estou avisando aqui. A Ciborgue de acabamento, não percam que vai ser incrível, beleza? Incrível, tá? A gente se vê no próximo review aqui no canal Barbeiro do César, mas muito obrigado quem assistiu até aqui, valeu e fui! E aí E aí E aí E aí